Bora lá meus amigos, mais um dia e uma ótima semana para todos Lembrando que o seu like e a sua inscrição nesse canal aqui é de extrema importância Estamos chegando aí ao rumo de 6 mil inscritos Estamos aqui com um post de Crypto Screen E pelo que eu vejo aqui, são os top 30 ao decorrer da semana E a gente tem no meio dessa rapaziada aqui, Toks, na qual a gente está de olho E se você ver aqui o Crypto Screen, eu não sei se ele está se baseando em CoinGecko Mas são algumas coisas que provavelmente ganhou destaque na CoinGecko Então a gente vai ver aqui Crypto Screen Top 30 E a gente também vai passar lá na CoinGecko os top semanais No caso a gente está sempre gravando aí entre segunda-feira ou domingo No caso aí a gente fica gravando para ver qual token conhecido por nós Está ganhando destaque absoluto durante a semana Podemos perceber que alguns tokens sim São conteúdos aí que eu trago direto aqui no canal Então, eu não estou falando só para falar Tem ali um certo sentimento No top de 1 a 10 a gente vê um token na qual eu comecei a trazer mais conteúdos Que é a Brise Essa Brise aí tem um projeto incrível Que é similar até a algumas coisas aí Igual o SafeMon está progredindo bastante no seu projeto Então eu vou aumentar esse conteúdo da Brise Porque eu estou vendo que vai dar bom Vai dar bom E além de eu estar trazendo conteúdo Eu vou ver esse projeto crescer Isso aqui vai ser interessante Vai ser um momento histórico que vai ficar gravado no canal Mas de top 11 a 20 A gente tem a Shiba Inu E a gente tem a Baby Dogecoin Isso é maravilhoso Gala que teve aí porventura Sua perca inacreditável Já está mantendo padrão ali Já conseguiu subir bastante E mantendo seu destaque Aí também a Gala E o BNB Com o Ethereum também Nessa área aí Lembrando que o Bitcoin está de top 1 a 10 E provavelmente vai se manter ali em cima Tem alguns memes tokens ali Que vamos ficar de olho O Luxo E aquele Doge King Esses dois aí na ala Lá em cima E lá embaixo Tem os de LMR Algumas coisas que a gente conhece Solana O ADA Enfim Tem uma rapaziada aí Interessante Bom Top 11 a 20 Muito maravilhoso Dois memes tokens aí Que a gente faz conteúdo todos os dias Agora vamos dar uma olhada lá na CoinGecko Que eu não posso Enrolar bastante Começando pelo top 10 dos Estados Unidos Vale É Sei lá Vale olhar né Vale você observar esse Shino Que é um token que aparece Sempre aqui na CoinGecko Aparece aí do nada E Catcoin também Olha só Em 7 dias subiu 774% Absurdo né Algo ocorreu na Catcoin E esses dois aí Ganhando destaque aqui Nos Estados Unidos Reino Unido Deve obedecer também Shiba Inu Se mantendo aí Então o Reino Unido Praticamente é uma cópia Dos Estados Unidos Com algumas diferenças Chino também Se mantendo aí Mas eu não entendi Porque em 7 dias Uma Perda de 14% Então Alguma coisa aconteceu Nisso aí Bora lá Catcoin Agora aqui 778% Se mantendo Aqui Shiba Inu Aquela cópia Que a gente já conhece Entre Estados Unidos E Reino Unido Porém Shiba Inu Presente nos dois locais Agora Brasil Já vai vir um Baby Dogecoin Um Shiba Inu também A rapaziada gosta Desse NFT aqui De Game Bomber E Shiba Aqui Shiba E Doge BNB Essas coisas Coisa que brasileiro gosta A gente já sabe Na Índia A Índia também é dominado Por Baby Dogecoin E Shiba Inu Shiba Inu lá no topo E Baby Dogecoin Olha o Saitama Inu Aparecendo aí Saitama Que deu uma sumidazinha Já Já deu uma aparecida Aqui Na Índia Aqui em Filipinas Aqui Filipinas tem Vai ter também Um Baby Dogecoin Não Aqui pra cá Provavelmente Não Tem um Shiba Shiba Inu Tá na área aqui E Só né Fox Infinity A galera mais do NFT Lá em cima Agora na Turquia Turquia já tem Um Baby Dogecoin Tá Um Rádio KK Interessante Flock Flock Tá na Turquia Top 10 aí Na Coin Jack E Shiba Inu E Shiba Inu Saiu aqui da Turquia Shiba Inu Perdeu força Na Turquia Interessante Isso aí Agora pra finalizar A Indonésia Baby Dogecoin Shiba Inu Aqui No topo Junto com O love de porção Bitcoin Ethereum Permanecendo aí E o Bryzen Vale Ficar de olho Aí ó Aqui Na Indonésia E é isso Diferente do ano passado Tá do ano passado Diferente da semana passada Tá sim Exemplo A Bryzen Semana passada Já apareceu Mais Shiba Inu Apareceu Em mais locais Dessa vez Teve Dessa vez Teve um local Que não apareceu Mas Shiba Inu Apareceu bem Baby Dogecoin Perdeu ali Um pouquinho De popularidade Porém Ele se mantém Bastante A galera Do NFT Game Trabalhando bastante Também Aparecendo Bastante Porém Tinha um token Que nas últimas Duas semanas Apareceu bastante Que foi Pull Inu Já sumiu E o token De semana passada Que apareceu bastante Deu uma sumida E o destaque Foi Catcoin Com uma alta Em 7 dias De 778% Quase aí Chegando a 1000% Priscila Lima Um abraço Ricardo Um abraço Pra todo mundo Aqui que tá sempre comentando Um abraço Um abraço Para Silvério Um abraço Aqui para Alexandre Silvério Novamente Um abraço Para O Cachimir Um abraço Para Ronivaldo Um abraço Para Rafael Seja bem vindo Rafael Lembrando que Seu comentário É de extrema importância Para esse canal Então não deixe de comentar Os próximos vídeos Beleza Eu conto com você Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Obrigado.